O professor Miguel está lá. Quem é que se aproxima? Quem é que tem coragem? Eu! Quem é que tem coragem? Apenas! Quem é que fica molhado? Quem é que consegue ficar todo molhado? Apenas! Quem é que fica molhado? Quem é que é corajoso? Corajosa? Olha tu aí, olha! Faz bem? Aí Joana, bora! Malha, malha mami, malha mami! Malha que eu combato com isto, olha! Malha, malha! Toma!